Romanos capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Jesus disse antes de assuntar o Pai que nós fizéssemos discípulos para Ele, ensinando-os a guardar os seus mandamentos. Então, se é ensinar, dedique-se a isso.